Ser professor é aceitar o desafio constante de construção da sociedade. Pede-se-lhes formação, experiência e inteligência, como a qualquer outra profissão. Mas não só. Ao professor exige-se, ainda que seja empático, compreensivo, positivo, amável, motivador e inspirador. A todos os desafios e exigências respondem com a responsabilidade de saberem o que são. A quem mais se pede tanto?